Gurizada, o negócio é o seguinte, há dois aspectos muito relevantes, muito importantes nesta decisão do Grêmio de rescindir o contrato do técnico Wagner Mancini. Um deles, a escolha do sucessor. O Grêmio já não pode mais errar. Aliás, há um nome engatilhado e muito próximo de ser anunciado e a gente vai falar sobre este nome também aqui no meu vídeo. O outro é o recado, é a sinalização que o departamento de futebol do clube e a alta cúpula estão demonstrando aos seus torcedores e eu vou comentar este ponto fundamental neste meu vídeo, que tem a força da Mais Ágil. Os caras da Mais Ágil têm a expertise quando o assunto é antecipação do FGTS. Já vou colocar o WhatsApp da Mais Ágil aqui, 55, o código diário, 9-921-1908. Manda um WhatsApp sem nenhum compromisso para a Mais Ágil, eles vão estudar o teu caso e vão te mostrar como é muito simples e fácil para que você antecipe até 5 anos no FGTS, quem sabe para quitar uma dívida, para fazer um investimento mais adequado, para entrar de sócio em alguma operação, para tirar férias legais ou ainda para tu poder adquirir um bem que tu há muito tempo sonha. Chama a turma da Mais Ágil no FGTS. Estou rodando a vinheta e na volta a gente fala do sucessor de Mancini, o Grêmio não pode errar, e de um aspecto fundamental nesta decisão da direção gremista de implodir com a sua atual comissão técnica. Vamos nessa então, gurizada, analisar esta implosão da comissão técnica, o Mancini já não é mais técnico do Grêmio. É claro que eu quero reforçar o convite pela inscrição de todos vocês aqui no meu canal. Estou de férias, mais uma semaninha longe dos donos da bola, mas produzindo conteúdo aqui no YouTube. Já nesta semana vamos começar a voltar aí no ritmo normal, tem jogos importantes, lá no sábado do Carnaval tem Clássico Grenal. Ativem as notificações ali no sininho, deixem o like, todos vocês, muito bem-vindos também nos comentários. Eu coloquei lá na descrição já um link que é um atalho para que vocês chamem a turma da Mais Ágil no Whats e entendam como é muito simples antecipar um pedaço até cinco anos do FGTS. No começo da tarde, o Grêmio comunicou no seu site, através de uma nota, a rescisão de contrato do Wagner Mancini e de outros três auxiliares. O Regis Ângeles, auxiliar técnico, Cláudio Andrade, analista de desempenho, e o auxiliar da preparação física, Lucas Itaberaba. O Grêmio implodiu a comissão técnica que assinou o rebaixamento à segunda divisão do futebol brasileiro. Já vou falar também do sucessor. Mas o mais importante, que recado esta rescisão, esta implosão da comissão técnica está passando? De que o Grêmio é um clube desorientado na sua política de futebol. Que o rebaixamento não serviu para nada. Não houve nenhum aprendizado. Observem, o Grêmio perdeu 75 dias, dois meses e meio de trabalho, apostando num modelo que se via não tinha utilidade. Era incompetente. Era ineficaz. Aliás, quando o Grêmio contratou o Mancini lá na metade de outubro, eu aqui no meu canal e nos Donos da Bola, disse e defendi, e quem me acompanha sabe disso, que o Mancini não era o nome ideal para o Grêmio naquele momento. Terminada a temporada com o rebaixamento concretizado, reiterei aqui, e também no Donos da Bola da Band TV. Não é o Mancini. O Grêmio está errando. O Grêmio perdeu tempo demais. Ah, alguém poderá dizer, bom, Menegas, mas que bom que viu isso, né? Tardiamente. O Grêmio é um clube que tem sido incompetente e abusa de ser incompetente na sua política de futebol. Com Paulo Luz, Klaus Kama, com Marcos Hermann, com quem passou por lá. E agora, mais recentemente, com o Denis Abraão, que, aliás, fica enfraquecido, porque ele estava fechadíssimo com o Wagner Mancini. Esta implosão da comissão técnica sinaliza também um enfraquecimento de Denis Abraão. Mas o conselho de gestão do Grêmio não viu, nos 14 jogos, a performance da equipe? O presidente Romildo Bousan se iludiu e disse assim, não, mas na reta final do Campeonato Brasileiro, houve um sprint de bons resultados. Contra quem? Contra o time júnior do Bragantino? Contra uma Chapecoense já rebaixada e desmobilizada? Contra o Flamengo, que se esforçou para entregar o jogo? Contra o Atlético Mineiro, que já era campeão brasileiro e colocou os reservas em campo? Contra o Corinthians, que também não quis ganhar o jogo lá em São Paulo? Contra quem? Ah, contra o São Paulo. Está bem, e só. O Mancini perdeu o que podia perder. O Mancini assinou o rebaixamento. Que clube consegue emergir da segunda divisão com o mesmo técnico, com a mesma comissão que assina e que leva o time para o rebaixamento? O Grêmio mantive tudo igual, a comissão técnica, boa parte do grupo de jogadores, o corpo diretivo. Está lá o executivo, o Diego Segue. Está lá o vice de futebol, o Denis Abraão. Nomes que naufragaram, que afundaram, e que não tiveram competência para evitar o rebaixamento. E que respaldaram a manutenção do Mancini. Porque o Grêmio agora vai anunciar um próximo técnico, talvez até quando você esteja assistindo este meu vídeo aqui no YouTube, já tem até o nome anunciado oficialmente. É o do Roger Machado, está muito bem encaminhado, e nas próximas horas deve ser oficializado. Mas o Grêmio perdeu dois meses e meio. O Grêmio poderia ter feito a implosão em dezembro. Na minha opinião, não tinha nem que ter trazido o Mancini, mas poderia ter feito em dezembro, imediatamente após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Não fez. Respaldou o Mancini. Teve todo o mês de janeiro. Olha quanto tempo o novo técnico do Grêmio perdeu. Prestem atenção. O Mancini participou da montagem deste grupo de jogadores. Se não tem competência para dirigir o Grêmio, como não teve desde a sua primeira passagem, anos atrás, como não teve em 2021, em 14 jogos, que culminaram com o rebaixamento, e como não estava tendo agora. O que mudaria? Que fato novo esta direção do Grêmio, às vezes omissa, às vezes excessivamente passiva, estava esperando que mudasse este cenário. E o Denis Abrão, que se abraçou com o Wagner Mancini em entrevistas, em reações, e agora se vê absolutamente enfraquecido. O Grêmio continua um time perdido na sua política de futebol, desorientado. Para quem diz aí que a Série B é fácil, é fácil quando há trabalho competente. Talvez agora o Grêmio acerte. Mas imaginem se o Rorde tivesse dois meses e meio a mais de trabalho. Se tivesse chegado na primeira semana de dezembro, montando grupo de jogadores, como fez o Mancini, prospectando jogadores com os quais ele havia trabalhado, ele conhecia, como fez o Mancini. Vejam que falta de noção, de percepção da direção gremista. E aqui eu englobo o Denis Abrão, principalmente ele, mas o Conselho de Gestão, em última instância, o presidente Bolzã, que continua errando no futebol do clube e que se vê obrigado, na metade do mês de fevereiro, de implodir com um técnico que muitos jornalistas, talvez até a maioria, defendia que não servia para o Grêmio. Eu não acho que o Grêmio tem que correr atrás de opinião de jornalista, mas o Grêmio não consegue enxergar isso. O Grêmio não conseguiu enxergar em 14 jogos que levaram para o rebaixamento que o Mancini não servia. Precisou contar com o Mancini para toda a preparação do ano de 22, escolha dos jogadores que sairiam e daqueles que vieram, e para agora, na metade do fevereiro, implodir a comissão técnica. Gente, a desorganização é tamanha. O Grêmio, no começo da tarde, anunciou oficialmente a saída do Mancini e no site do clube Mancini continua e talvez, enquanto eu estou gravando esse vídeo, está lá o nome do Mancini como técnico do Grêmio. Nem isto, o Grêmio, nem este cuidado o Grêmio tem, como não teve o cuidado na reapresentação do grupo de jogadores. O Grêmio, em muitas situações, dá sinais de ser um clube muito organizado. Talvez na parte financeira de reestruturação feita pelo presidente Bolzã e pelo CEO Carlos Amodeu. mas em alguns detalhes que não são tão simples assim, o Grêmio erra demais. Como este departamento de futebol não conseguiu enxergar que o Mancini tinha rigorosas limitações, que não tinha o vestiário na mão, que estava perdido taticamente? Como não conseguiu? Falta conhecimento de futebol para quem comanda o Grêmio nos mais variados escalões. O Grêmio perdeu muito tempo e o Grêmio começa 2022 envolvido na sua primeira crise. 45 dias do ano já tem que demitir um treinador. E não é nem por resultado. Não é nem por resultado. E sim por performance. Por desempenho. O Grêmio agora, tardiamente, observou que Mancini não serve. É muita incompetência. Roger Machado é o nome mais próximo, conhece o clube, fez um bom trabalho lá em 2015. lhe falta o quê? Um pouco mais de tamanho para momentos decisivos. Mas pode ser um time para fazer um novo arranjo tático, organizar esta equipe para a Série B, disputar o Campeonato Gaúcho, quem sabe palmo a palmo ali com o Internacional, que também dá os seus sinais de que não está ainda no rumo certo, pode disputar o título do Campeonato Gaúcho e talvez tenha sim capacidade para dirigir o Grêmio na Série B. Mas a gente fala mais do Roger assim que o nome for hostializado. Se inscrevam aqui no meu canal, canal do Menegas, vai lá, te inscreve, ativem as notificações para os próximos vídeos ali no sininho. Se gostarem do meu conteúdo, valendo aí o like, todo mundo é muito bem-vindo nos comentários. Estou deixando aqui, mais uma vez, o celular da Mais Ágil para todos vocês que têm a ideia, que estão cogitando a possibilidade de antecipar um pedaço do FGTS. Até cinco anos eles te dão um caminho, eles te dão um atalho para tu pegar uma grana na mão agora e fazer um investimento adequado, um bem, entrar numa sociedade, fazer uma aplicação, que está algo que está te incomodando, uma dívida que ficou ali para trás. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.